Bota em ponto morto. Não rapaz, põe aqui primeiro a marcha. Agora eu for ligar você põe a marcha em ponto morto, isso. Tá, 609. Isso. Liga o carro. Deixa ele ver. Não rapaz, liga o carro primeiro. Aqui é, viu? Tem que aprender na técnica. Isso. Isso. O que você vai fazer agora? Isso, vai. Isso. Isso. Joga a primeira. Isso. Vai sair devagarinho. Tá filmando. Depois dele põe. Não, 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 não. Vai, bota em ponto morto de novo.